Música Alô, alô, agora. Boa tarde, pessoal. Estamos retornando das atividades do cenário galileu. Só para vocês saberem, vai ter essa primeira mesa. Pernambuco, o berço da astronomia das Américas, na verdade, na apresentação do professor Antônio Carlos Miranda. Depois a gente vai ter uma palestra sobre o negócio da biotecnologia em Pernambuco e no Brasil e suas perspectivas. 4 horas da tarde, 4h30, na verdade, vai ter uma oficina com o Lego, lá no cenário das oficinas. 4h45, uma palestra de microcontroladores, muito além do Arduino. 6 horas, uma palestra sobre o biohack no Brasil. E de 8h15, palestra de veículos aéreos não tripulados, voantes. Então, passo agora a palavra para o professor Antônio Carlos Miranda para começar a apresentação. Olha, boa tarde, pessoal. Nós íamos ter uma mesa com três pessoas. Uma vindo de Manaus, no Amazonas, o Germano Afonso, que não pôde vir, avisou antes. E a outra do professor Oscar Matsoura, de São Paulo, que também não pôde vir, avisou antes. Então, ela ficou uma mesa de um só. E eu optei por pegar parte do trabalho do professor Matsoura e trazer para cá, porque eu sou colaborador dele, no trabalho dele. E vamos ficar apenas sem a contribuição do Germano Afonso, que já veio várias vezes aqui em Recife. Virá agora em janeiro, que nós vamos fazer um evento com ele. O Germano Afonso, ele é índio guarani, do interior do Paraná. E tem doutorado em Astronomia Indígena. Ia dar uma contribuição bacana, mas fica para a próxima. O professor Oscar Matsoura é astrônomo aposentado da USP e é convidado pelo Museu de Astronomia no Rio de Janeiro, o MAST, e pelo curso de pós-graduação em História da Ciência na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a minha formação, eu sou físico, mas o meu doutorado é em Astrofísica de Estrelas. Mas junto com o professor Matsoura, nós estamos já há uns 10 ou 12 anos metidos numa investigação histórica a respeito da presença dos holandeses no Brasil. e o fruto dessa pesquisa, o professor rodou a Europa toda em fontes primárias e em Pernambuco também, e produziu um livro. E como eu tenho trabalhado divulgando essas fontes primárias que ele colheu para escrever o livro, eu optei por fazer essa minha apresentação é a sequência dos capítulos do livro dele. Então eu vou... não estou vendendo o livro, estou apenas fazendo uma propaganda, tá? Quem tiver interesse, esse livro chama, como está escrito ali, O Observatório no Telhado, é da Companhia Editora de Pernambuco, nós conseguimos... Isso é a ola, né? Nós conseguimos que a Prefeitura do Recife e o Governo do Estado ajudasse na pesquisa e na produção do livro e fizemos o lançamento aqui o ano passado do todo o material aqui dessa pesquisa. E antes disso nós fizemos várias oficinas e semanas de divulgação e trabalho com estudantes de graduação a respeito do que culminou com uma síntese que é a publicação desse livro que todo o mérito da pesquisa do professor Matsuura nós apenas fomos os cicerones e juntamos estudantes e professores para contar um pouco da parte da história que nós conhecemos de Pernambuco. Só uma pergunta que eu quero ver aqui. Quem está aqui presente que não é de Recife, é de outro estado? Já aqueles dois eu já sei que são de fora. Então, vocês são de fora. Quem é daqui de Recife, vou pedir para levantar o braço que sabe que nós temos esse título de Recife ou Pernambuco é o berço da astronomia no hemisfério sul e nas Américas. Quem conhecia essa história, levanta a mão aí, por favor. Sei lá, né? Bacana. Então, até pouco tempo, uns anos atrás eu também não conhecia esses detalhes. Eu vou fazer uma síntese porque eu estou com um horário de 45 minutos depois eu vou aproveitar para divulgar dois outros tópicos que a gente sempre divulga aqui. Ao final, eu vou fazer o sorteio de uma carta celeste mapa das constelações do céu de Recife. Porque normalmente quando a gente compra a revista, vem o céu do centro-sul de São Paulo, Rio, né? Então, eu vou fazer o sorteio dessa carta celeste. Depois, quem tiver interesse, eu consigo outras. Mas hoje eu só vou sortear uma. E o Roberto, que domingo pela manhã vai fazer lançamento de foguetes educativos, vai sortear um foguete. Cadê o foguete daí para mostrar? Um foguete educativo. Que está aqui desmontado. Você tem as instruções, você monta. O foguete é lançado e volta de paraquedas. E já a propaganda do Roberto. Então, vamos lá. Dizem que pernambucano tem o rio Capibaribe e o Bibiribe que se juntam para formar o Oceano Atlântico, né? Que tem o maior isso, o maior aquilo, né? É mais do que Itu, né? Então, eu vou fazer propaganda também de Pernambuco. Mas eu não sou nascido em Pernambuco, né? Nasci em Porto Alegre, viu? Mas isso é fato histórico. Então, é assim, Pernambuco, o berço da astronomia nas Américas. E aí eu vou rapidinho tentar... Uai. Não. Agora. Pronto. Dizer que ponto de partida cronológico, histórico, né? O chamado contexto. Então, o contexto é a presença dos holandeses. A gente chama o Brasil holandês. Quem estudou na escola sabe que a gente viveu esse período da chamada invasão holandesa, né? Que a gente comemora a Batalha dos Guararapes e tudo mais, né? Muita gente chora que os holandeses foram embora, se eles pudessem ficar, né? Então, o contexto é esse. Esse período, a partir de 1630, toda a história dos holandeses. E uma figura... Aqui não está passando de novo? Vê ele lá, companheiro. Vou ter que ficar pedindo a você. Bom, a figura aqui do Maurício de Nassau, né? Então, aqui em Recife, era chamada cidade Maurícia, né? Então, tem toda uma história, todo... E o contexto era um contexto geopolítico, econômico, né? Ninguém faz... Ninguém não tem uma presença só para contribuir com as artes, com a ciência, né? Não tem almoço de graça, né? Na luta do mundo inteiro ainda hoje. Então, o próximo, por favor. Aqui não está funcionando, viu, amigo? Bom... Então, o contexto é esse aqui. A consolidação e a ampliação das conquistas de territórios, né? A luta pelo reestabelecimento da produção de açúcar, né? A gente sabe que isso é uma coisa muito forte. E a figura do Maurício de Nassau era uma figura que, além de ser... Vamos chamar no mau sentido da palavra, né? O invasor, né? O que veio conquistar e levar riquezas. Mas também era uma figura que, em si, trazia um outro componente, de uma formação artística, cultural, política, ideológica, né? E, por conta disso, tinha também uma vertente de não só vir aqui extrair as riquezas, né? E sim construir uma cidade, dar uma contribuição, se possível ficar, permanecer, né? Fazer, entre as, uma nova Holanda e tudo mais. E aí tinha um projeto que incluía a arte-ciência, né? E aí trouxe figuras proeminentes das artes e da ciência europeia do nível de qualquer um desses que a gente conhece aí na história das artes e da ciência. Depois eu vou entrar em detalhes. Então trouxe o Piso, né? O grande naturalista. O Franz Post, que todo mundo conhece bastante aí as obras dele. E aí o Alberto Ecaute, recentemente tivemos aí no Brinão uma grande exposição das pinturas do Alberto Ecaute. O Zacarias Wagner, tantos outros, vários outros. E nós destacamos aqui esse chamado Margrafe, né? Jorge Margrafe, Margrave, tem várias formas de escrever, com K, com F, né? Então Jorge Margrafe era um deles que veio na comitiva. E sobre esse tal de Jorge Margrafe nós temos algumas informações. Esse período aí de vida dele e uma interrogação, porque todas as figuras proeminentes das artes, da ciência e das guerras, né? Se tem algum busto, alguma estátua, alguma pintura, alguma coisa, né? E de Jorge Margrafe não tem. Ou o cara era muito feio, ou muito tímido, ou estava muito ocupado, e não tem registro do rosto, da figura do Jorge Margrafe. Isso é um destaque bem curioso, né? Jorge Margrafe... Bom, então ele nasceu no dia 30 de setembro, pra gente. A gente comemora 30 de setembro, o aniversário dele. O ano passado, o ano atrasado, nós fizemos 400 anos de Jorge Margrafe. Mas no calendário juliano, da época dele, era 20 de setembro. Bom, curiosidade. E ele é alemão, na cidade de Leabistá. E ele foi educado pela família do pai, né? E eram religiosos, e ele já, pequeno, já tinha uma cultura, de falar latim, grego, via música, desenho, né? E a região onde ele viveu, a Alemanha viveu a Guerra dos Trinta Dias, e muitas pestes, e o pai dele disse, ó, sai, vai para o mundo, vai, você tem uma vocação para o conhecimento. E ele rodou a Europa inteira e estudou em 11 universidades. 11 universidades. Terminando na Universidade de Leiden, na Holanda, um dos centros culturais, científicos, mais importantes da Europa, nessa época, né? Como se fosse a Havar, Oxford, né? Um no máximo, MIT, né? E ele foi terminar a sua formação em Leiden. Bom, e aí ele se matriculou em vários cursos. Matriculou-se no curso de Medicina, onde estudou Astronomia e Astrologia, né? Ele viveu no período em que a Astronomia e a Astrologia estavam se separando. Aí a Astronomia, o começo da Ciência Moderna, na época de Descartes, Galileu. E a Astrologia, todo médico tinha que ser astrólogo, que não se fazia planejamento de saúde nem cirurgia sem consultar os astros. É uma coisa muito importante. Estudou botânica, num chamado Orto Botânico, um grande laboratório de botânica, assim, de altíssima qualidade. O livro mostra algumas fotos, desenhos. Estudou matemática, no chamado Teatro Astronômico, né? Com geodésia, com cartografia, com mecânica celeste. E tinha uma curiosidade de saber que danado é esse tal de novo mundo. Então, contam aí as mais línguas, que quem vinha para trabalhar aqui ciência e cartografia em Recife era o René Descartes, né? Mas parece que ele disse, não, vou não, ali tem muito mosquito, muriçoca, eu vou ficar aqui na Europa mesmo. E foi o Jorge Margrado, tá? Então, olha aqui, em 1637, ele veio para cá e ele tinha um projeto científico, né? E é, em latim, progenites, matemáticas, americas, um nome bem complicado, era o projeto científico dele. Tal qual o projeto de monografia, de mestrado, doutorado, você tem que inventar um projeto? Ele tinha um projeto, aliás, um projetaço, né? Não foi todo concluído, mas se fosse, seria um negócio maravilhoso. E, no projeto, tinha toda a parte de astronomia e ótica, veja lá, de escrever estrelas, observar diferentes planetas, eclipse da lua e do sol, tinha estudar, comprovar a teoria da refração, a paralaxe, manchas solares, que era uma coisa que Galileu fazia na época, né? Um dos grandes, tido como nome que começou a estudar manchas solares, apesar de que não é exatamente verdade, o que Galileu foi o primeiro, mas o Marra Graf tinha. Tinha um projeto de geografia e geodésia, com teoria da longitude, e mediu o tamanho da terra, né? Para fazer ciência. E tinha o projeto de escrever uma tábua, né? Maurício, né? Em homenagem ao Maurício Nassau, uma tabela com dados, né? Que não se conhecia, porque se estava na Europa, num outro hemisfério, né? Então, estamos falando de pessoas que faziam ciência, né? Galileu, Kepler, Descartes, Jorge Margrave. Não era nenhum aventureiro que vinha aqui só roubar pau-brasil, açúcar, não, tá? Bom, então vejo que isso dá uma característica, assim, especial a esse tipo de invasor, né? Que eram os holandeses, né? Bom, e aqui ele fez, na prática, algumas observações, ele estudou no observatório de Leiden, fez observações lá e planejou fazer as mesmas observações aqui, tá? Pegando a realidade de dois hemisférios diferentes. Então, medida do raio da Terra, na nossa latitude, né? Que é menos oito graus, de previsão de totalidade de eclipse, e vê a longitude, né? A posição da longitude aqui de Recife, né? De Maurício, a partir de Uranibor, que era o grande observatório também que se tinha como referência, né? Bom, e aí é um destaque que está colocado na pesquisa do professor Matsuura, ele tem muitos dados sobre como foi usar instrumentos de medir tempo que não se tinha, né? Não se tinha relógio, nem cronômetro, para medir com precisão a duração de um eclipse da Lua, tá? Bom, e ele produziu trabalhos científicos aqui em Recife, foi para o Rio Grande do Norte, e observou do Forte dos Reis Magros, foi para o Maranhão, foi para o Ceará, trabalhava em cartografia, e além de cartógrafo e astrônomo, ele era naturalista, né? A gente vai ver que tem muita contribuição dele. Então, os mapas cartográficos ainda existem, hoje, em certa atualidade, e várias coleções dele se perderam, a gente vai ver o final da vida dele, né? E alguns estão guardados. O herbário dele tem uma parte guardada em Copenhague e outra parte em Oxford. Ele fez, foi o primeiro trabalho de taxonomia de plantas, flores, com desenho, né? Que ele, inclusive, desenhava, e o pessoal da área de botânica pesquisa, e os primeiros, as primeiras referências são os trabalhos de Jorge Margraf, feito em Recife. E ele tinha muitos desenhos de animais, dissecava animais, desenhava toda a parte interna dos animais, e boa parte disso foi guardado e boa parte se perdeu, e aqui estão onde foi achado uma parte lá na Cracóvia. Viu? Bom, tem uma história, porque quando o Maurício Sassau voltou, e aí os nobres compravam as malas com pertences de história natural, de contribuição para a medicina, para a botânica, e os nobres compravam e dava os seus sábios para estudar, e isso ia bater no mundo inteiro. Bom, e alguns textos deles foram achados, graças à perspicácia e à insistência e à grande capacidade desse pesquisador que eu me refiro aqui, o professor Oscar Matsura, que foi achar material, assim, espetacular, matéria-prima mesmo de pesquisa, fontes primárias, e achou manuscritos de Paris, no Observatório de Paris, material de Jorge Margraf, olha aqui o título, Jorge Margraf, observações feitas em Recife, escrito em latim ainda, coisa de próprio punho. E só nesse exemplar aqui, foram 114 páginas, alcançando esse período de 19 de setembro de 38 a 22 de junho de 1943, aqui na cidade do Recife. Eu digo aqui porque nós estamos aqui, se eu der um passo para ali, eu estou em Olinda, se eu der um passo para lá, eu estou em Recife. Passa uma linha aqui imaginária que é a fronteira entre Recife e Olinda. Então, quando eu falo Recife, eu falo Recife e Olinda aqui e tudo mais. Bom, esses manuscritos de Paris, eu vou passar rápido porque eu estou com o meu tempo, mas tem descrições detalhadas com cálculos matemáticos, com figuras e com observações baseadas na ciência observacional mais moderna da época. Então, está aí a grande quantidade de informações que se... Descrição do observatório que foi construído aqui, dois eclipses lunares, eclipse solar de 1640 e observações desses anos todos. Então, um material muito vasto. E também foram encontrados alguns textos, não só em Paris, mas lá em Leiden, na própria Holanda. Lá tem uma, não dizer só de Leiden, tem uma disciplina, uma cátedra chamada Jorge Margrafe, pelos historiadores da ciência. e lá eles dizem que Jorge Margrafe é o nosso Isaac Newton, aqui em Recife, nesse período de tempo. E aqui nós, pernambucanos, não sabemos nem quem é esse sujeito. A gente conhece o jogador da seleção, mas não conhece o cientista. Bom, então lá em Leiden foram achados 119 itens heterogêneos, notas de aula, tabelas, mapas. e eles transformaram, eles microfilmaram, transformaram em CD, tentaram fazer material, construir material de 3D para fazer réplicas. Bom, aqui só alguns, todos eles foram fotografados, no livro tem uma grande quantidade de imagens, então eu vou passar rápido só para mostrar alguns. isso é, para investigador da ciência, isso é o tesouro, a botija, como a gente diz, Andiana Jones, a pedra, não sei das quantas, isso é uma beleza, tá? Bom, tabelas, símbolos, bom, e aqui é a identificação da letra dele, e todo o estudo para comprovar a grafia, porque outros materiais não estão escritos com a letra de Jorge Margrave. Alguns materiais foram transcritos, alguns nobres compraram o material e mandaram fazer catálogos, publicações oficiais com contribuição de vários cientistas da época, e tem uns que são letras de escribas, passou a limpo, vamos dizer assim, mandou para a gráfica, mas tem boa parte com a própria letra dele. bom, e aqui é a capa desse livro que eu estou fazendo a propaganda, isso é uma Zacarias Wagner, um dos que veio, pintou a primeira residência, porque na salte teve duas residências, não era o Palácio de Friburgo ainda, a residência com o observatório no telhado, daí o título do livro, e é uma construção que tenta repetir o que tem no observatório de Leiden, na época. Era uma construção de um prédio da universidade, no telhado do prédio um observatório. E aqui é a casa de Maurício Nassau com um observatório no telhado. Aqui, quem conhece Recife, quem não for daqui vai dar um pulinho lá no Recife Antigo para ver a cidade e vai ver aqui a rua Primeiro de Março, perdão, a rua do Imperador, onde tem os cartórios, e aqui a rua Primeiro de Março, lá para dentro, vai para a pracinha do diário. O prédio, obviamente, não é o mesmo, a cidade foi aterrada, aqui tinha o rio, agora é aterro, tem uma rua, o rio é mais para frente, tem a ponte Maurício Nassau, e aqui é um prédio que hoje ele está pintado de, acho que, cor de telha, e é um banco de crédito. Era uma lanchonete, agora é um banco de crédito, e tem uma placa lá da prefeitura com o apoio da Sociedade Astronômica do Recife, fazendo um resumo dessa historinha aí, da, a prefeitura está tentando tombar o prédio para transformar num centro cultural, histórico, para reviver esse, e aí o professor o Oscar Matsuura, com o apoio do pessoal do Master, está tentando construir réplicas, maquetes, do observatório e dos instrumentos. Então, usando aí a localização dos desenhos para fazer em 3D, não sei se eu coloquei algumas aqui, tá? Bom, eu quero também citar, voltar, isso aqui eu incluí, qual era o ambiente científico que esse cidadão Jorge Margraf viveu na Europa nos ídolos de 1630. Ele viveu no chamado Teatro Astronômico, aqui chamaríamos de Planetário Observatório Centro de Pesquisa Astronômica, né? Viveu no primeiro observatório universitário de toda a Europa, que foi o Observatório de Leiden, tinha o de Tico Brahe, mas não era numa universidade, aí era na Universidade de Leiden, na Holanda, e ele estava no único observatório que na época dele estava em operação, funcionando, fazer pesquisa em astronomia. Ele estudou lá e depois ele veio fazer isso aqui. E ele foi um cara que, como eu já disse, ele foi contemporâneo dessas figurinhas aqui, o Galileu Galilei, René Descartes e o Kepler. A rua que ele morava, que imprimia os trabalhos dele, era a mesma rua onde ficavam as gráficas que imprimiam os trabalhos de Galileu Galilei. E foi um período que a Europa vivia a Inquisição, Galileu estava sendo perseguido, depois julgado, quase morto, foi para a prisão perpétua lá na, por conta do sistema de Copérnico, né? Então, era esse top de gente que eu estou falando, tá? Cientista. E já era o momento que estava se rompendo com a visão criacionista, estava se rompendo com a ciência mais pressionada pela religião, estava se desenvolvendo um método científico, criando aquilo que na época foi chamado ciência moderna, aquela que rompe com a ciência aristotélica e método de investigação, experimento, registro, anotações matemáticas. Esse é o cientista e essa é a ciência que ele traz aqui para o Recife. Bom, e a linha do tempo aqui, eu vou ser rápido, como é que está meu tempo aí, eu tenho mais quantos minutos? Vamos lá, né? E, chegou aqui em março, os holandeses tentaram tomar Salvador, levaram, levaram couro, fugiram, vieram aqui para Recife, né? E, aqui ele observou Recife, série de observações, bom, e tem uma sequência de eventos, né? é aqui, começa, ele começou a observar sem o observatório, o observatório começou a ser construído e ele só observando com a luneta, era uma luneta que ele tinha, não era um telescópio, é observado no meio da rua mesmo, depois é que ele colocou o telescópio dentro do observatório. E o registro histórico que dá uma primazia, que enche a gente aqui de convencimentos, foi o primeiro observatório no mundo que fez pesquisa com o telescópio dentro do observatório, porque o de Leiden tinha um observatório, mas a luneta era no terraço, era do lado de fora, era no pátio. Não sei se isso é importante ou não, mas... Bom, enfim, e aí ele saía em expedições para trabalho de cartografia e de botânica, às vezes passava três, quatro meses, né? Indo para o Maranhão, para o Ceará, para o Rio Grande do Norte, fazer trabalho cartográfico, porque os holandeses não estavam aqui só para fazer ciência, né? Queriam demarcar, queriam saber os caminhos, as latitudes, as longitudes, porque era o momento de ampliar o poder e a economia, né? Ele era um colaborador e o governante tinha um pouco de apreço pelas artes, pela ciência e dava uma colher de chá para a ciência se desenvolver. Mas os cientistas estão, né? Estão fazendo pesquisa a serviço de alguém, né? Alguém está bancando, repetir a frase popular, não tem almoço de graça, né? Então, se está bancando a ciência, alguém está, infelizmente, tirando proveito militar, político e econômico, né? É o mundo, tá? Bom, então está aí mais, né? Tem um episódio aqui que o observatório cai, quebra o telhado, diz bem que ele se estribuixa lá no chão, quebra o braço, passa um tempo construindo novamente o observatório, o episódio é uma saga, né? Estou aqui, parece que foi coisa fácil, né? Mas não foi fácil, né? E ele era um cara muito capaz, ele dominou a língua portuguesa, e ele servia também de intérprete junto na articulação política que o Maurício Nassau fazia com os barões do açúcar, que também tinha política, né? Para não ter os conflitos internos, né? Então, era um negócio de ciência e complicação de vida, tá? Bom, então, no total, foram 2.003 dias no Brasil e observou observação mesmo, de noites, tirando as viagens, tirando doença, tirando chuva, observação, 409 dias, 20% do total, que para astronomia é uma beleza, tá? O Brasil é sócio dos observatórios do Chile, lá no Gêmini e os outros que tem lá no Atacama, no Havaí, quando os físicos brasileiros, os astrofísicos usam 10 noites, 20 noites por ano, é uma festa, né? Então, foi um tempo bom de observação, né? Bom, e aí, a tentativa de se usar para divulgação científica e a cidade do Recife ganhar no seu memorial margrafo e um acervo, né? Já, um segundo, porque o primeiro já é o livro e um monte de trabalho de estudante, o prédio e tentar reconstruir tipo uma espécie de museu, né? Tudo aquilo que ele usou. Então, a tentativa de construir o quadrante, tudo material que ele construiu, muitos construídos aqui em Recife com madeira local. Muitos ele trouxe de fora, mas muitos foram construídos aqui. Quadrante, cestante, esse que se chama tubos, é uma luneta, tá? Aqui, instrumento de medir o tempo, a clepsidra, né? Da época dos gregos ainda, pêndulos, relógio de sol e aí uma parafernália para a tecnologia da época, nada como o campus park, não tinha nada disso na época, né? Bom, e aí foi feito um trabalho com o apoio do arquiteto José Luiz da Mota Menezes aqui de Recife para se localizar onde realmente era o observatório. E se é verdade que foi naquela casa mesmo. Então, se usou técnicas, matemática, computação, com o uso de satélites, GPS, para pegar as coordenadas que ele escrevia lá nos trabalhos dele e se voltar no tempo e ver se realmente e de fato a casa aqui em Recife, os bairros de Recife, Santo Antônio, ali, quem conhece o centro de Recife, ali, cheio de ponte. aqui está ajuda aí, ó. Quer ver a próxima? Pronto, e aí foi feita uma réplica e no livro ele explica que tipo de programa usou, que tipo de ajuda usou, né? Que tipo de colaboração da área de vocês aqui, né? Para pegar as informações de uma época, botar aí no que vocês sabem fazer, né? e voltar à época e ver a localização com o satélite, com o GPS, ver a localização e depois construir em 3D a casa com o observatório. São várias imagens dessas, várias. Eu estou pulando, vou botar uma ou duas só, também, por quanto tempo. E aqui é um desenho que o professor Matur usou como fonte também de pesquisa do padre Jorge Polman, curiosamente, um holandês que na década de 70 foi professor de ciências aqui em Recife e montou o clube de astronomia amadora, o clube estudante da astronomia, o CEA, a Sociedade Astronômica de Recife e era um grande estudioso também da passagem de Jorge Margraf. O padre Polman tem vários desenhos de como era o observatório. Isso é um desenho do padre Jorge Polman, tá? Pronto. E aqui, os instrumentos que tem um grupo de pesquisadores do Rio de Janeiro que está construindo em madeira, né? Esses cestantes, esses quadrantes para fazer um trabalho de pesquisa, publicar cientificamente e depois, para nossa sorte, presentear a cidade do Recife para a gente montar nesse acervo do futuro memorial, o Museu Jorge Margraf. Tomara que dê certo. Bom, e aqui só uma análise, essa análise não é minha, do livro do professor Matsura, apenas estou repetindo aqui, eu compartilho dessa alegria dele, né? Então, ele fez observações a olho nu, sem instrumentos, fez observações com a luneta, o tubos, e fez com o meridiano, observou o sol, estrelas, planetas, né? E, eclipses, cinco eclipses da lua, eclipses do sol, né? E está aqui as observações a olho nu, que foram feitas com datas e descrição do planeta Júpiter nascendo, o que ele chamou de substância da Via Láctea, né? Que a Via Láctea escreveu sobre isso, tudo do nosso céu, né? E com a luneta, com o tubos, fase da lua, de Vênus, Mercúrio, satélite de Júpiter, uma coisa que Galileu fez muito, né? Estudar os satélites, que nós chamamos os galileanos, né? E ocultações pela lua, né? E, de forma bem resumida, está aí o conjunto de 319 observações, magnitude, o brilho, vamos chamar assim, né? Quanto mais forte o brilho, mais negativo o número, né? Ele observou de magnitude menos 2.9 até 4.3. Erros, né? Erros, porque também se analisou qual era a limitação da tecnologia, que erro tem num dado. Todo trabalho experimental tem erro, né? Vai medir a sua altura, medir 3 vezes, dá 3 valores diferentes, né? Tem erros, né? De medição, né? Bom, e está aqui as datas dos eclipses, tá? Eclipses é uma coisa muito... Tem desenhos, né? O próprio punho dele, dos eclipses, como tem nos livros de Galileu. E está aqui, comentário, né? Tudo que foi feito aqui nesse período até 1643. E para... E concluindo essa parte aqui, eclipse do sol. E aqui tem um capítulo só sobre o que não foi feito de acordo com o projeto. Viram no começo? Tinha um projeto de fazer um monte de coisa aqui. Aí a vida não permitiu fazer tudo, né? Ele não usou o sextante, cinco pés, não usou o telescópio solar para ver manchas solares. O que ele chamava de raridade são os cometas, as supernovas. Não fez. O trânsito de Vênus, que é uma coisa bacana de se ver. Aqui em Olinda tem um alto da Sé, tem uma pedra que registra a comitiva que veio da França em 1892 para registrar o trânsito de Vênus no disco do Sol. cujo tempo de duração você bota na equação e mede e calcula a unidade astronômica de distância Terra-Sol, né? Está lá em Olinda, que foi feito aqui em Olinda. E ele não pode ver, já pensou, o astrônomo quando vai, bota o telescópio que chove, dança, né? Então o tempo não permitiu, né? Bom, isso não foi feito, né? Agora, e uma conclusão rápida, as conclusões são vários itens, eu só estou condensando em poucas, né? Primeiro, assim, resgatou no Recife os primórdios do Observatório de Leiden, que era um grande centro de geração e circulação do conhecimento. Fez aqui, com a mesma qualidade de lá. E era um momento importante da história da ciência. Era a transição da ciência de Tico Brahe Galileu Kepler até a ciência de Isaac Newton, com a grande contribuição da Lei da Gravitação, o livro de princípio. Foi esse período que ele viveu e trouxe para cá, né? E as atividades no Brasil foram interrompidas, né? Vou mostrar depois. Eles tiveram que os holandeses foram expulsos, eles foram embora, né? E uma coisa que a primazia aqui no Novo Mundo, era chamado Novo Mundo, o Hemisfério Sul, né? Um observatório permanente com luneta com observações sistemáticas registradas do céu austral segundo o método da ciência moderna e precursor dos observatórios nacionais em todo o Brasil. Então, é uma coisa e aqui está uma frase que eu coloco do próprio professor, né? Um fato relevante da nossa história da astronomia que temos o dever de resgatar, conhecer e divulgar. Bom, a fonte, repito, é um livro que eu ia conseguir uns exemplares para sortear aqui, mas até domingo é possível conseguir, né? Porque nós temos lá com a prefeitura e com a companhia editora, foi a prefeitura e o governo do estado conseguiu com a companhia editora de Pernambuco, que deu essa, fez essa publicação, mas é o observatório no telhado. Excelente livro, vale a pena ter. Bom, o Roberto Andrade, ele no domingo vai ter uma oficina de lançamento de foguetes educativos. E ele trouxe um foguete educativo para sortear e eu vou também sortear aqui uma carta celeste que é o mapa com as constelações. Eu não sei se tem sorteio, a gente escolhe como é que faz, né? E sortear agora como é que vai fazer, né? Eu vou fazer uma pergunta quem acertar, leva, tá bom? Então, quem for astrônomo fica calado, tá? Estou brincando, pode falar com ela. Quantas constelações oficialmente, né, existem no seu? Só tem uma, ganhou quem foi mais rápido aqui, tá? Faz uma pergunta sobre astronautica para que alguém vai ganhar o seu foguete aqui. Nós vamos ter depois um minutinho de perguntas, né? Tá difícil fazer uma pergunta sobre astronautica, né? A oficina com lançamento de foguetes vai ser o domingo e é uma parceria muito boa com astronomia. Assim que eu pousei em Pernambuco há 35 anos atrás, fizemos amizade eu e o Miranda e astronomia e astronautica se juntaram muito. Então, os pequenos foguetes educativos para a escola, eles voam de verdade com combustível, tá? Abrem um paraquedas de volta de paraquedas. Tudo que tem na NASA nós temos aqui. Menos duas coisas que são diferentes. Uma é o tamanho. O tamanho do foguete lá é enorme, o tamanho aqui é menor. E a outra é o salário. O salário lá é um, o salário aqui também é menor. Faz uma pergunta. Qual é a pergunta que eu podia fazer? Recentemente saiu uma notícia na imprensa científica internacional de que foi descoberto um asteroide no cinturão entre Marte e Júpiter. E esse asteroide foi batizado com o nome de um proeminente cientista pernambucano, professor vivo da Universidade Federal de Pernambuco. Qual é o nome do cientista que deu o nome ao asteroide para ganhar o foguete? Mas saiu na imprensa isso, viu? Isso que eu digo, não estou fazendo nenhuma crítica a vocês que servem para mim também. Eu sei o nome de Chayenne da novela e de Ronaldinho do futebol, né? Mas dos cientistas nós não sabemos. Pela sua pesquisa valeu apenas. É o professor Ricardo Ferreira do Departamento de Química Fundamental da UFPE. Lembrem, pernambucano, Ricardo Ferreira é o nome de um asteroide agora, tá? É um grande orgulho para a gente. O professor é um cara espetacular, super competente e é um homem de bem. Tá? Eu vou... Quem tem pergunta, eu tenho três minutinhos. Sorteio no domingo, tá? É, domingo vai ter mais sorteios. Mostra o foguetão aí. Ele está fazendo o curso para Bin Laden, esse cara. Ele lança foguete desse tamanho, ó. Foguete sobe, abre o paraquedas, cai e você recupera, tá? Domingo, a partir das nove horas, nove e meia, aqui ou no espaço? Às dez e meia, aqui no Campus Party. Agora, eu não sei se vai ser nesse espaço aqui. Não, vai ser lá fora, no quintal, tá? Então, o lançamento vai ser lá do lado da plataforma do helicóptero. Então, tá bom. Tem uma planta lá mostrando, né? Então, esse foguete aqui não faz parte da oficina. A Campus Party adquiriu os kits, quinze kits e abriu os... Quinze foguetes vão ser lançados. Você está sem tempo. Porque ele está mandando eu cortar, acabar o tempo. Não, pergunta. Venham para a oficina, todo mundo. Pergunta. Eu vou... Três minutinhos, você bota aquele que tem escrito Impacton. É um vídeo que vocês pegam no YouTube, é da Globo News que eu capturei. Impacton. Impacton. Ah, não está com vídeo, não, né? Ah, então, está bom. Aumenta aí que eu vou passar rapidinho. Não, bota no começo o primeiro. Quem sabe... É rapidinho. Acho que em três minutos eu faço para não demorar. Bom. Olha, aqui no interior de Pernambuco, no sertão, tem um projeto internacional que é do MCT, MCTI, com duas pesquisadoras do Rio de Janeiro, do Observatório Nacional. O projeto chama Iniciativa de Mapeamento e Pesquisa de Asteroides nas Cercanias da Terra no Observatório Nacional em Impacton. E com um telescópio construído na Alemanha, esse telescópio foi montado no sertão de Pernambuco, na cidade de Itacuruba. Isso é Itacuruba. É depois de floresta, antes de Belém de São Francisco. Ali não tem o rio Pajeú, o rio São Francisco. Então, está cá. É a nova Itacuruba, porque a velha Itacuruba foi inundada pela barragemã de Itaparica da Chesse. fica a 466 quilômetros de Recife. E aí, é a equipe do Observatório Nacional, essas duas pesquisadoras. O observatório, ele é remoto. Toda a área de vocês, da tecnologia, elas ficam no rio e o telescópio abre e funciona a partir de dados que são emitidos. E aqui está Itacuruba. Eu estou falando aqui, já fui lá. Tem o rio São Francisco, o rio Pajeú, a barragem de Itaparica da Chesse. Tem o observatório, eles têm muitas cultivas, tilápia, para exportar. E é lá que vai ser, está no projeto, instalada a usina nuclear de Angra 4. Essa que está dando a maior polêmica que estão fazendo campanha contra. Então, além do observatório, vai ter a usina nuclear. E a asteroide. A asteroide é um monte de pedregulho que circula entre Marte e Júpiter, prioritariamente, e são rochas que já foram mapeadas, usadas em programas de simulação, já se sabe a rota de alguns. E alguns têm rota na direção de uma provável colisão com a Terra. Uma delas é prevista para 2036, um asteroide. Por isso que tem esse projeto de rastrear os asteroides. e... Aqui mais asteroides, tá? E isso é um... Não é filme, não. É verdade, né? Os asteroides já caíram na Terra muito, né? Fez um buraquinho desse aí, tá? Bom, isso aqui sou eu brincando e no fim eu faço a... Eita, agora enganchou aqui nos dinossauros. Mais uma última. Pronto. Isso é um asteroide, tá? Vai, eu adiantei demais aqui, ó. Volta. Não, não. Volta. Deixa isso aqui, vesta. Ó, ele tem 500 quilômetros de diâmetro. E esse... Esse asteroide que pode estar em rota de colisão com a Terra vai ser pelo menos 100 vezes menor do que isso. E com a velocidade ele já pode causar um estrago muito grande. Se o, assim, a comunidade científica descobre isso realmente que tem algum em rota com a Terra. Tem alguma maneira possível de evitar isso? Ele está perguntando se um asteroide vier bater na Terra e o que é que se faz? Tem vários projetos e vários grupos pesquisando. Solução tecnológica por enquanto nenhuma a não ser nos filmes lá do Hollywood, Philberg. Mas existe projetos. projetos. Se realmente for constatado um asteroide em rota de colisão com a Terra for grande, for de material metálico ou de rocha dura, com a ciência de hoje estamos fritos. Se tiver um mutirão, pegar 10% do dinheiro que gasta em guerra, botar para pesquisar uma solução, alguém daqui pode colaborar e sair uma solução. É um bom desafio isso. Bom, eu ia terminar fazendo uma explanação sobre o professor Ricardo Ferreira. Mas fica também como desafio para vocês. É um professor, é um físico químico, chama físico químico da UFPE e tem uma trajetória belíssima na ciência internacional e colabora com a ciência no Brasil aqui da UFPE e foi homenageado com o nome de um asteroide. Eu acho que o tempo está acabando. Domingo de manhã a partir das 10 horas o Roberto de Paula que é parceiro nessas atividades vai fazer oficina de foguetes e lançar 15 foguetes e um foguetão. Nós fazemos atividade de educação com formação de professores, cursos de licenciatura, semanas comemorativas, fazemos palestras de astronomia, de astronautica e ele lança foguetes e à noite eu trago os telescópios e lunetas e a gente vai observar o céu e ter uma oficina de reconhecimento das constelações. É uma contribuição dessa área para incentivar a estudantada e os professores a ter alguma coisa que seja diferente daquela coisa cansativa de professor demonstrando forma no quadro e tacar uma prova na cabeça do aluno. A gente faz muita atividade que a gente chama de divulgação científica, mas é uma ferramenta que apoia o ensino das ciências. Eu vou encerrando por aqui e vai ter o próximo palestrante. Quer falar? Existe a possibilidade de a gente construir alguma luneta ou um telescópio que seja caseiro que possa maximizar a visualização? Existe uma Olimpíada chamada OBA Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica que tem oficina de construção de lunetas tipo caseira tipo aquela de Galileu Aliás, a luneta é chamada Galileoscópio em homenagem ao Galileu E existem professores que tem habilidade manual que constrói seus próprios telescópios que tem toda a técnica de fazer o polimento do vidro para ele transformar num espelho côncavo bonitinho Aqui em Recife tem várias pessoas com essa habilidade eu não tenho mas eu conheço vários que tem já tem escolas que já fazem isso os nascos pernambucanos já tem um professor que faz isso e aqui nos clubes e associações de astronomia tem gente que faz Como? não está tão caro comprar um telescópio então você entra lá no armazém do telescópio no astro shopping e eles mandam telescópios assim feito de forma mais precisa a preços tem telescópio de 300 reais a gente compra um telescópio de mil reais um bom telescópio para dar aula com um tubo com dinheiro muito maior do que esse com tecnologia bota mais mil reais pega uma câmera CCD ou ele vem com um motor para acompanhar então já é possível para uma escola para uma empresa para um clube de ciências conseguir isso individualmente se for um estudante tem essas oficinas para construir e é muito bacana você vai aprendendo toda a ciência e ver a história a diferença de aumento para o telescópio para a física da lente e do espelho é muito bacana é uma área boa essa da divulgação da ciência pegando esses dois ramos astronomia e astronáutica e tem muito link com o que se faz aqui porque tem muita coisa a fazer programa para planetário simulação tipo redshift estelário simulação do céu oficinas para você robotizar um telescópio tem muita coisa que precisamos da contribuição dos cérebros das pessoas que estão aqui para poder ajudar a ciência da astronomia e áreas afim posso encerrar? então desculpe o atraso o próximo é biotecnologia até a próxima oportunidade eu deixei o meu contato ali e vou ficar por aqui ainda o dia e amanhã eu também estou aqui um abraço a gente vai dar um intervalo de 15 minutos e daqui a pouco a gente retorna com a outra atividade com a outra atividade